Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, mais um vídeo aqui do nosso canal para tratar de um jogo do Vitória, desta feita Vitória e Atlético Goianiense neste sábado 4 da tarde no Barradão. Quem não é inscrito ainda, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e deixa a curtida, tá bom? 3 mil likes é nossa meta para esse vídeo em específico. Vou trazer agora para você, torcedor do Vitória, a escalação do Vitória, né? Provável, obviamente, para encarar a equipe do Atlético Goianiense. Na tela aí. Para todos que estão aqui vendo este vídeo. O Vitória deve ir a campo com Lucas Arcanjo, William Lepo, Bruno Vini, Wagner Leonardo e Patrick Calmon, Dudu, William Oliveira e Daniel Júnior, Mateuzinho, Janderson e Alejandro. Agora vamos voltar, né? Do princípio, para trazer aí as informações desse provável time, que Leonardo Santiago do Canto Rubro Negro trouxe ontem, na última quinta-feira. E nós confirmamos que deve ser esse realmente a equipe. Deve ser essa a equipe. Vamos lá. O William Lepo, jogador, está recuperado de uma lesão no adutor. Portanto, já virou opção e com certeza será titular contra o Atlético. Bruno Vini vai ser titular, sendo o Camutanga estando à disposição ou não, ele será titular, né? Porque parece que ele é a opção do Carpini. Mas lembrando que Camutanga está suspenso após ter sido expulso contra o Vasco, vai cumprir agora aí contra o Atlético. Aí vem o Wagner-Leonardo e o Patrick Calmon. No meio-campo, os volantes Dudu e o William Oliveira. O William Oliveira também está recuperado de lesão. O atleta William Oliveira não pôde jogar contra o Vasco, né? Sentiu no aquecimento também. E o jogador Rodrigo Andrade, que poderia também ser titular, ele não vinha treinando normalmente por causa de uma situação na panturrilha, segundo o Tomei Conhecimento. O próprio Léo também, do Canto Rubro Negro, trouxe nesta sexta-feira a confirmação de que ele está fora do jogo contra o Atlético. Aí tem Daniel Júnior, né? Eu digo com relação ao Rodrigo Andrade. Aí tem Daniel Júnior, o meio atacante, que é tão pedido pela torcida do Esporte Clube Vitória, né? Vai ser titular pela primeira vez. Finalmente, né? Botar o cara para jogar. Aí é que está, meu amigo. Vamos ver como é que vai render Daniel Júnior como titular. Está sem ritmo, eu sei. Precisa de sequência, também sei. Mas a gente vai querer ver ele jogando como titular. E essa é uma grande oportunidade. A gente não pode nem pensar, meu amigo, em empatar, nem imaginar empatar ou perder. Muito menos perder para o Atlético Goianiense. Não pelo adversário, né? De desrespeitar o adversário. Mas por se tratar de um adversário que é um confronto direto. Afinal, inicialmente, nossa briga é contra o rebaixamento e tentando beliscar também uma vaguinha na sul-americana. Então, vitória Atlético Goianiense no Barradão, total obrigação do Vitória de vencer o jogo. Aí vem no ataque Janderson de um lado, Matheusinho do outro e o Alejandro de centroavante. Volto a lembrar, sempre digo isso nos vídeos, essa escalação, a maneira que está, a plataforma, a formação, como você quiser chamar, é ilustrativa. Matheusinho pode jogar pela direita e Janderson pela esquerda. Pode não ser um 4-2-3-1, como vocês estão vendo aí. Pode ser, de alguma forma, um time diferente. Então, tem muita coisa que pode ser modificada. Eu sempre alerto vocês quanto a isso, que é meramente ilustrativa. Mas, esse aí, essa é a equipe que vai entrar em campo diante do Atlético Goianiense, muito possivelmente, né? De trazer essa informação pra você, beleza? Tudo isso, rapaziada, no oferecimento da BetNacional.com... Perdão. BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros. Se cadastre com o código dinâmico, tudo maiúsculo e faça as suas apostas. Eu falei BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros. Vamos pra mais informações sobre esse jogo? Esse jogo tão importante pra gente, rapaz. O Fábio Soares apareceu na lista de relacionados. Jogador oriundo da divisão de base. Diria que, na sequência ali, na ordem, o Fábio Soares está em primeiro da fila da base para jogar no profissional. Foi relacionado e vamos ver se ele vai ser utilizado, né? Tem que botar o cara pra jogar, velho. Sinceramente, velho. Tem que botar o cara pra jogar. Lembrando que, além dos desfalques que eu já citei, Matheus Gonçalves também não joga com a lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Ele está de fora durante algum período também. Deve desfalcar a vitória em uns três, quatro jogos ou até mais, né? Já que em junho vamos ter oito. Pode ser que se ele demorar um mês pra voltar, ele vai perder oito jogos. E o Matheus Gonçalves é um novo desfalque. E o Fábio Soares, pra quem não se recorda, é um atacante de beirada, tá bom? Ele joga na beirada. Jogador que também faz ali a camisa 10, né? A função do camisa 10. Mas ele é mais um meio atacante de beirada, né? É um extremo. Enfim, como você quiser chamar, tá bom? Bora pra mais assuntos aqui, rapaziada. Ah, lembrando. Raul Cáceres está de fora e Everaldo também. Esses dois seguem de fora. São desfalques certos aí para o Vitória encarar a equipe do Atlético Goianiense, beleza? Com relação, pessoal, à arbitragem do jogo, vou falar sobre a arbitragem agora aqui no canal do Dinâmico. Eu só queria tratar com vocês mais uma vez, né? Pra quem não sabe, o canal está perto de chegar aos 100 mil. Se você puder indicar o canal do Dinâmico a alguém que está perto de você ou no seu grupo para se inscrever, eu te agradeço bastante para nós chegarmos aí aos 100 mil quanto antes. Com certeza mais de 10 mil pessoas vão ver esse vídeo, vão ver essa parte. Se você puder ser uma das pessoas que ajudam o canal a crescer, eu te agradeço demais. Se inscreva no canal do Dinâmico. É gratuito, tá? E também pede para alguém perto de você se inscrever. Olha, antes da arbitragem, eu quero trazer sobre os confrontos, velho. Porque isso aqui, eu vou montar aqui para você. Deixa eu só ajeitar aqui rapidinho. Vitória tem oito jogos no mês de junho, o que representa quase metade de um turno do Campeonato Brasileiro. São quatro jogos no Barradão, o que representa quase um terço dos jogos do Vitória no Barradão no campeonato todo. Ou seja, tudo isso no mês de junho. Tudo isso nesse mês que vamos entrar agora, neste sábado. Eu tenho um pedido humilde para fazer para vocês, torcedor do Vitória. Vá ao estádio com espírito de vencedor, com espírito de quem apoia incondicionalmente durante o jogo. No pós-jogo, se houver a precisão, a necessidade de vaiar, fique à vontade. Aliás, é até errado um time ir mal, na fase que está, jogar mal, perder e ninguém vaiar. É até errado. Aí tem uma coisa errada. Mas durante, durante não ajuda. Mas não ajuda mesmo. O que seria do Vitória, se naquele jogo entre Vitória e Paysandu, lembra? Estava mal pra caramba. Se a torcida que lotou o estádio naquele jogo não apoiasse o Vitória, hein? Naquele péssimo jogo que estávamos fazendo. Horrível o Vitória. Bussi fala até isso no livro Mão de Deus, né? A Mão de Deus. E aí, meu amigo, se não fosse a torcida, quem estava lá sabe, Rodrigão não faria aquele gol nunca. Ou seja, vamos apoiar o Vitória nesse mês de junho? Vamos nos unir para contra o Atlético Goianiense, Internacional Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, estarmos no Barradão com espírito de vencedor, com espírito apoiador incondicionalmente, é importante pra nós, gente. Sério mesmo. É um mês muito decisivo o mês de junho pro Vitória. Por isso que eu tô fazendo esse apelo aqui pra você que tá aí do outro lado. Você que, obviamente, ama o Vitória, que quer o bem da instituição. Não vai durante o jogo. Não faça isso. Não ajuda, só atrapalha, tá? Olha, o árbitro do jogo é o senhor Kleber Ariel Gonçalves da Silva. Ele é auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maniz e pela Brígida Cirilo Ferreira. O quarto árbitro é o Bruno. E o árbitro de Vídeo, a árbitra de Vídeo, na verdade, é a senhora Daiane Muniz, lá de São Paulo. Olha lá, Eivar. Muito cuidado, pelo amor de Deus. Muito cuidado aí com esse jogo, viu? Importante demais, né? Bora trazer de novo aqui a prova de escalação no oferecimento da Aginomoto do Brasil. Alimente-se bem, viva bem. Conheça o Agiçal Churrasco e o Agiçal Churrasco Parrilha para salgar e realçar o sabor da sua carne no seu churrasquinho, beleza? Tá aí, portanto, mais uma vez, o time do Vitória, que deve entrar em campo contra o Atlético Goianiense. Nesse jogo é extremamente importante para nós. Você vai ao Barradão? Se ou não? Deixe nos comentários aí o que você pensa com relação a esse provável time, sobre os desfalques do Vitória, tudo isso e muito mais que falamos aqui no vídeo do canal do Dinâmico, tá? O vídeo teve um oferecimento também do comprimido Simpare, que proteção para o seu pet contra carrapatos, pulgas e sarnas durante 35 dias. Diga sim para quem você ama, diga sim para Simpare, que é abraçando o pessoal da Amoê do Distribuidor. E também Clínica Santa Clara. Procure quem é referência em saúde ocupacional e quem é especialista no social. Procure a Clínica Santa Clara. O telefone está aí na tela para você. Além do Instagram também, arroba cm.santa.clara. E malo, Márcio, meu irmão, aquele abraço fraterno aqui do Dinâmico. Olha, você que quer comprar meiões de futebol, adquira seus pares de meiões na Meias Neres, nessa empresa maravilhosa do meu querido Márcio, que é venda no atacado, não é no varejo. Então é venda no atacado, com preços imbatíveis, muito bons. E o material é ótimo, muito bom mesmo. Até presentei o pessoal do Vávador Dinâmico lá, alguns dos participantes. Você que tem distribuidora, você que é fabricante de informe, você que é lojista, você que tem escolhão de futebol ou tem time de futebol, entre em contato aí com o Márcio da Meias Neres, adquira seus pares de meiões e jogue duro, tá bom? E que vença o Vitória. Em busca da glória, e vambora a Vitória, vamos ao Barradão com espírito de vencedor, com espírito apoiador, para que o Vitória saia de lá vencedor desta partida e possamos ter aí um início de semana maravilhoso, né? O jogo é no... E na verdade, um final de semana também, na verdade, o jogo é sábado, quatro da tarde tem um domingão ainda aí. Então, Vitória, faz a boa para nós. É um pedido humilde de nós, né? E todos nós, rubro-negros. Até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau.